Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a cor que mais atrai aí tanto homens quanto mulheres. Ficou curioso para saber qual é? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu bloco de informação, vários links, sendo que um deles é o método respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. E a cor que mais atrai tanto homens quanto mulheres quando o assunto é sedução é a cor vermelha, né? E existem vários motivos, inclusive fizeram uma pesquisa utilizando fundos azuis e fundos vermelhos e colocaram pessoas assim que tinham características semelhantes e depois deram essas fotos para homens analisarem quais que eles achavam mais atraentes. E as pessoas que estavam em um fundo vermelho foram as consideradas mais atraentes. E também tem algumas explicações biológicas. Alguns chimpanzés, as fêmeas, né? Quando elas estão avulando, as bocheças ficam mais vermelhinhas, aí emitindo um sinal para o macho. A cor vermelha é inclusive utilizada em muitas empresas, como o McDonald's, né? Usa vermelho para instigar, porque o vermelho instiga. A gente já está com fome e você vê que é aquela cor, assim, bastante chamativa, né? Que é o vermelho e o amarelo, no caso do McDonald's. Enfim, o vermelho é uma cor bastante interessante. Inclusive hoje estou de batom vermelho, né? Para combinar aí com o que estou falando. Agora que você sabe disso, você pode pensar, nossa, eu só vou usar vermelho, vou usar vermelho todo dia. Você até pode usar, né? Cada um usa o que quer. Só que a força do impacto se perde quando você usa algo demasiadamente, né? Então deixa o vermelho para utilizar em ocasiões especiais, como por exemplo um primeiro encontro. Ou colocar aquela lingerie maravilhosamente sexy, vermelha aí, para dar aquela impactada. Colocar no ambiente algumas peças vermelhas. Enfim, utilize aí a sua criatividade e a sua imagination. Porque isso é muito importante, né? Quando você trabalha elementos, cores, visuais. Porque homem é muito visual, né? Então trabalhar essas cores, principalmente entender um pouco de colorimetria, é importante para o seu visual também, né? Mesclar aí um vermelho com outra cor vibrante, com outra cor primária, como o azul, como o amarelo. Enfim, vamos nos ligar nas cores. Cores são fundamentais aí. Vamos usar as cores também nos nossos looks. Às vezes um vestido, gente, um vestido vermelho é tão poderoso, é tão instigante, é tão instintivo. E o vermelho já me remete a sangue, que é vida. Enfim, vermelho tem muito significado, se você for estudar aí. Tá encrustado aí na nossa alma. Cor vermelha que eu amo, vermelhona, curral, tudo. E vocês de casa, o que você acha sobre isso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei. É muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Siga lá nas redes sociais, quero ver você juntinho comigo. E é isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. E até a próxima. Tchau.